Como ministro do evangelho, os declaro marido e mulher Casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de Jesus, amém e amém Deus abençoe, pode beijar a noiva Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito vocês Em nome de Jesus Cumprimentos, abenço Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.